E parabéns também ao primeiro classificado masculino, vem a representação do Clube Lisboa Amigos do Fado, Pedro Manuel Martins Viola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu que jamais conheceste, a dor que as almas tortura, que só conheces ventura e por amor não sofreste. Do que uma saudade agraste, nunca te fez padecer, nem cravou no teu viver, um espinho que mortifica. Perguntas-me o que significa saudade, vou-te dizer saudade. É um bem ruim, que tortura o coração. É o princípio do fim, de um sonho sonhado em vão. Saudade é doce ilusão, do amor que não nos quer, que a gente teima em esquecer e a própria dor glorifica. Saudade é doce ilusão, do amor que não nos quer, saudade é doce ilusão, do amor que não nos quer, que a gente teima em esquecer e a própria dor glorifica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL